Tem um dado que é 52% de retenção, uma implantação de CRM. Quem usa um CRM de fato? Quem usa o CRM de fato tem 52% de retenção. Significa que a cada 10 clientes que vende, que você vende, 5 permanece comprando de você, em média. 5,2% em média continuam comprando de você. Então, 52% de retenção, isso é muita coisa. E, como você tem isso organizado, você gasta menos tempo fazendo ações manuais, gastando tempo com quem não compra ou com quem vai reclamar. Então, seu tempo é 100% delegado para quem compra e é feliz.